Um dos primeiros setores que deve sentir o impacto do déficit nas contas públicas é da informática e tecnologia. Isso porque o governo federal já anunciou que pretende rever a política de benefício fiscal ao programa de inclusão digital. Até então a iniciativa tinha redução nas alíquotas do PIS, COFINS, na venda a varejo de computadores, notebooks e similares. Com a retirada do benefício, o mercado brasileiro tende a perder competitividade. Nesse setor especificamente eletroeletrônico, nós concorremos com economias como Japão, como Estados Unidos, como Alemanha, que são economias bastante eficientes e produtivas e que o Brasil simplesmente não tem como competir com isso. Para a população, é mais uma notícia preocupante, já que o consumo desse tipo de produto vai ficar mais caro. Fica difícil, principalmente quem é estudante, como é que você vai comprar um computador aumentando o preço dele. O pai assalariado talvez não possa comprar. As mudanças que devem ser feitas através de atos administrativos e também por envio de medida provisória ao Congresso, ainda não tem data. Gregório Matias explica que essa proposta faz parte das medidas em prol de um ajuste fiscal, já que o governo federal estima um rombo de 30 bilhões de reais nas contas públicas do ano que vem. Mas o risco é que essa alteração aumente ainda mais o desemprego. Aumento de tributos sempre ocasiona queda na atividade econômica e, consequentemente, aumenta na taxa de desemprego. Para esse funcionário público, o problema de aumentar os impostos e tributos é que a população nunca sabe para onde vai o dinheiro. Ninguém suporta mais tanto imposto, né? Já chega demais. Mesmo porque a gente sabe que ninguém sabe o que é o destino dessa arrecadação. A gente está vendo aí o exemplo do Lava Jato, né? Vale lembrar que, além da área de tecnologia, a tributação em cima de bebidas destiladas também deve ser alterada. Na classificação de artigo superfluo, o setor deve ser impactado de forma negativa. Visto que a renda já está bastante impactada por inflação e por tributos, né? Você promoveu um aumento ainda mais, um aumento que não é essencial, de consumo essencial, como é alimentos, as pessoas vão tender a consumir menos também, né? Ou então, pelo menos, substituir por bebidas mais baratas. Não é firmar privadaoo de acordo com a Glowensão, né? O que é isso?